Eeeeh, velho queira! I pozdrav dragi moji, dobrodošli u još jedan vlogić. Evo nas, nalazimo se u našoj Škodi i... Samo da vam kažem da idemo kod brata Adesa. Da brata Adesa mu građuje hudini, hugini, humini. Hudini, ono znaš tu blokadu volana. On se nalazi trenutno na otoci. A mi ćemo kodjek sad dole lagano preko žuća, pa... Uživajte u nastavku videa. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?